Foi um jogo eletrizante uns 90 minutos. São Francisco começou pressionando o Águia em seu campo de defesa. Ricardinho chuta e a bola passa perto da meta de Adriano. E ele novamente, o baixinho Ricardinho, entrou com velocidade na cara de Adriano, mas chutou por cima. Somente aos 28 minutos do primeiro tempo, o gol do Águia saiu nessa jogada que Robert mata bonito no peito e passa para o atacante Danilo Galvão, que só precisou de dar esse chutão aí. Que enganou o goleiro adversário. Águia 1 a 0. Time na frente do placar, tudo certo, abraços e carinho dos colegas. Mas peraí Danilo, não tá esquecendo de nada não? Ah sim, lembrou, faltava o abraço no técnico e pai, João Galvão. Agora só uma aguazinha para refrescar. Pode voltar o jogo Danilo. Falta para o São Francisco, bola na cabeça do atacante e vai na trave. Sorte do paredão. Na segunda etapa do jogo, São Francisco fez várias investidas para buscar o gol de empate. E o gol do São Francisco estava amadurecendo. Nesta jogada, Adriano defende e joga a bola para a linha de fundo. Depois da cobrança do escanteio, aos 22 minutos do segundo tempo, o zagueiro Aldair, nome de craque, faz o gol de empate de cabeça e comemora muito. Tudo igual no Zinho Oliveira, um a um. No finalzinho, o jogo ficou quente. Tanto que o zagueiro Pedro Henrique fez essa falta no atacante Leleu do Águia e foi expulso de campo. Cartão vermelho para ele. E quando tudo parecia que terminaria em empate e esses torcedores aí resolveram ir embora do estádio e sem acreditar no time marabaense, no último minuto de jogo saiu o gol da heróica vitória do Águia, que começou nos pés do meio campo balão. Ele toca para Marcel, que tabela com Danilo. E Danilo é quem acha Luiz Fernando dentro da pequena área. Um giro e um passe e Danilo Galvão faz esse golaço aí. Águia 2 a 1. Vai lá Danilo, abraçar o pai. Opa, não foi não. O atacante estava bravo, chateado com os torcedores que vaiavam o time. Bateu no peito, beijou a camisa e desabafou. É para vocês, ó, disse o Danilo. Vitória do Águia de Marabá, 2 a 1. Foi difícil, você vê que o gol saiu já no final. A gente buscou, a gente tem ainda alguns erros, algumas coisas para consertar. E eu acho que nesses dois dias que faltam aí a gente vai treinar esses erros para que em Cuiarana a gente venha em busca novamente de um resultado. Essa foi apenas a segunda vitória do Águia em todo o campeonato paraense. Mas são três pontos valiosos que podem dar um ânimo na equipe que ainda quer brigar pela classificação. E como a maioria dos jogos é fora de casa, o técnico João Galvão disse que tem a receita para vencer as partidas e conquistar o objetivo. Jogar com inteligência, não ter medo, não jogar na retranca.